Uau! Está cheiríssima! Nancy, procura as borboletas em perigo! Salva-as com a sua rede de borboletas! Esta chama-se purpurina! E esta, bailarina! Como brilha a luz da lua! Com a sua lupa, descobre o seu segredo! E no seu palácio, as borboletas vivem felizes! Com a Nancy, salva as borboletas!